Olha, todo mundo conhece alguém que já fez um aborto. Se você acha que não conhece, é porque na verdade ninguém te contou o que fez. Mas uma em cada sete mulheres até os 40 anos já abortou. Acontece que boa parte delas passa por essa experiência sem dividir com ninguém. Ninguém além de mim. Acompanhante de aborto é isso mesmo que o nome diz. Alguém que acompanha quem quer fazer um aborto desde que essa pessoa toma decisão até depois que esse aborto acontece. A primeira vez que eu acompanhei alguém foi em 2016. Era uma garota de 18 anos que eu conheci no movimento feminista e que estava em desespero com uma gravidez indesejada. Eu fui atrás do que existisse de informação para ajudar. Depois que esse aborto aconteceu, não demorou até que outras mulheres me procurassem. Logo eu estava acompanhando pessoas de todas as realidades sociais. Diferentes raças, jovens, velhas, com filhos ou sem, casadas, solteiras, de diferentes profissões, religiões, interior, em grandes cidades. E é assim que acontece. Quando alguém chega até mim, a primeira coisa que eu faço é entender o que essa pessoa está vivendo. Muitas dizem que não conseguem comer, dormir e pensar em outra coisa. Que a descoberta da gravidez fez a vida delas parar. Depois, com um ultrassom e uma avaliação de saúde, dá para entender se tem algum risco envolvido e o tempo da gestação. Com isso, a gente define que protocolo ela vai seguir. E esse protocolo não é um grande mistério. São recomendações da OMS, inclusive. O processo físico em si é bem mais tranquilo do que as pessoas imaginam. Geralmente, elas vêm com aquela ideia de que o aborto é igual a sangrar até morrer. Mas ele pode acontecer de forma bem controlada em casa, em repouso, com remédio para amenizar a dor. No dia do procedimento, a gente fica em contato o tempo todo, até identificar que o aborto aconteceu. A gente continua em contato depois, pelo tempo que for necessário. Passando orientações, tirando dúvidas. Foi nesse momento que eu já ouvi coisas como Isso é bonito, mas também é triste quando eu penso que muita gente que precisa dessa ajuda nunca vai chegar até nós. Em lugares onde o aborto não é crime, esse acompanhamento pode acontecer, inclusive, através de serviços de saúde pública. Mas o Brasil criminaliza o aborto e também os medicamentos. E é aí que estão as nossas maiores dificuldades. Acesso a comprimidos seguros e necessidade de ser invisível. Enquanto isso, milhares de mulheres estão se submetendo a procedimentos arriscados. Ou sendo enganadas por pessoas que vendem remédios falsos, ou sendo mal orientadas por pessoas que não querem ajudar, mas lucrar em cima delas. Eu comecei sozinha, mas eu logo conheci outras acompanhantes. E isso foi muito importante para que eu não desistisse de fazer isso. Afinal, quem cuida de quem cuida? Acompanhar exige tempo, disposição, estudo, generosidade e muitos cuidados de segurança. Nós já somos mulheres vivendo em jornadas duplas ou triplas. E nós nos comprometemos com mais esse cuidado não remunerado. A gente continua nisso porque conhece a importância do que está fazendo. O aborto é um evento comum na vida das mulheres e pode ser vivido fora da chave do medo, da culpa, do sofrimento, da solidão. Na verdade, o que muitas sentem é alívio por poderem voltar a ser quem elas eram. E melhores, porque elas decidiram sobre os seus destinos. Aborto legal já! Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto